Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 400 ciclistas se envolveram em acidentes em Belém no ano passado. A NEL admite cobrança errada no valor das contas de luz. Carne tem alta de 6% no valor da cesta do paraense. Há movimentação para o saque do FGTS aqui em Belém. Sem terras invadem terras indígenas no sudoeste do Pará. Em Belém, centenas de mulheres aprendem técnicas de defesa pessoal. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os benefícios do chá. Hoje é segunda-feira, 13 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança no trânsito. Em 2016, foram registrados 405 ciclistas feridos no trânsito da região metropolitana de Belém e 16 mortos, de acordo com dados do Detran Pará. Muitos são os fatores que produzem esses acidentes. A falta de educação no trânsito e o desrespeito com as ciclofaixas são exemplos. Afim de diminuir esses índices, o Detran deu início ao projeto Pedalada Segura. Antes, Emanuele só andava de carro para toda a atividade do dia. Mas redescobriu a bicicleta e a vida melhorou. Me libertei do carro. Hoje eu vou trabalhar, vou para a faculdade, supermercado, tudo de bicicleta. É um veículo que dá bastante autonomia. Sim, muita autonomia. Tu pode ir, vir, sem o trânsito, sem o estresse de ter que manobrar, estacionar, onde é que eu vou parar, vai ter vaga, vai ter estacionamento, vou ter que pagar estacionamento. A bicicleta tu pode desencostar em qualquer lugar, prende e tá tranquilo. Leandro também prefere a bicicleta aos carros. A escolha sempre foi a saúde e o cuidado com o meio ambiente. Para ele, se houver respeito, andar de bicicleta fica fácil. É fácil, se você tiver cuidado, respeitar as regras de trânsito e tiver os equipamentos de segurança, você consegue pedalar razoavelmente bem. Você não pode fazer barbeiragem, ultrapassar sinal vermelho, tem que respeitar o pedestre e esse tipo de coisa. Se você seguir as regras, você consegue pedalar razoavelmente bem dentro de Belém. Nunca tive nenhum acidente em quatro anos pedalando aqui. A bicicleta é um dos meios de transporte mais utilizados na região metropolitana de Belém. Seu uso traz grandes benefícios, tanto para o ciclista, quanto para o trânsito e também o meio ambiente. É um veículo que proporciona grande autonomia, mas ainda é grande o número de acidentes. No ano passado, o DETRAN registrou 16 mortes de ciclistas. Nós identificamos muitos questionamentos dos ciclistas em relação ao uso da ciclofaixa. A ciclofaixa é exclusiva para a circulação dos ciclistas. E uma grande reclamação deles é de que essas ciclofaixas, ciclovias, também são utilizadas por motociclistas e, às vezes, por veículos também tentando fugir do trânsito. E só ressaltando que o uso dessa ciclofaixa resulta em infração gravíssima. Eu acho que falta os motoristas se conscientizarem que, em cima da bicicleta, é uma vida, é uma pessoa desprotegida. No carro você está protegido, tem ferros, tem ferragens, mas na bicicleta você está completamente desprotegido. E o ciclista não é inimigo do carro. Ao contrário, a bicicleta na rua é menos um carro, é menos uma pessoa no ônibus lotado, é menos poluição. A possibilidade de trânsito mais fluido. E se o ciclista se sentir seguro de andar, o trânsito vai diminuir, as pessoas vão andar mais. Mesmo sendo infração gravíssima, acontecem bloqueios nas ciclofaixas que prejudicam os ciclistas. Essa ciclofaixa da Duque, por exemplo, o maior problema dela são os pedestres que insistem em usar ela como área de lazer, que não pode. Ela não é compartilhada, é só para ciclista. E as próprias ciclofaixas de Belém, muitas delas são bloqueadas com lixo, às vezes carro. Aí a gente para, conversa com a pessoa, é xingado, mas a gente tenta educar. Olha, isso aqui é para ciclista, não andar para estacionar. Também a ciclofaixa ressalta, ela excluiu para o ciclista. Durante a nossa pesquisa, a gente identifica bastante também pessoas caminhando, circulando nas ciclofaixas. Isso atrapalha e faz que, às vezes, o ciclista saia da ciclofaixa e vá para uma via podendo sofrer algum acidente em trânsito. Todas essas questões são abordadas em um projeto novo do DETRAN que se chama Pedalada Segura. Esse projeto do DETRAN surgiu exclusivamente para identificar o perfil do ciclista, do usuário da bicicleta na região metropolitana de Belém, envolvendo todos os municípios dessa região. As questões abordadas são qual a visão do ciclista em relação às vias de onde ele trafega, saber quais condições de traficabilidade. Após o levantamento, os dados serão encaminhados para os órgãos responsáveis a fim de melhorar a mobilidade. A partir da sistematização dos dados, nós vamos encaminhar, evidentemente, com o nosso órgão estadual, o órgão responsável pelo trânsito no estado do DETRAN e sentarmos também com os órgãos municipais responsáveis pelo trânsito de informar a eles qual a visão dos ciclistas, informar qual a necessidade de melhorar cada vez mais ciclovia e ciclofaixas e apontar as principais vias que o ciclista trafega. E falando em ciclistas, dois foram atropelados no início da manhã de ontem no portal da Amazônia, aqui em Belém. Segundo informações, uma ambulância das Forças Armadas teria atropelado os ciclistas que passeavam pela orla. As vítimas foram encaminhadas para hospitais particulares aqui da capital. E agora uma notícia para todos os consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica admitiu que, por causa de uma falha, os brasileiros pagaram mais do que deveriam nas contas de luz no ano passado. A cobrança indevida chegou a quase 2 bilhões de reais. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, por causa de uma falha, os brasileiros pagaram mais do que deviam nas contas de luz do ano passado. O valor total dessa cobrança indevida é de 1,8 bilhões de reais. Isso ocorreu porque a usina de Angra 3, no estado do Rio de Janeiro, que deveria ter começado a operar em janeiro do ano passado, está com as obras atrasadas. E não há previsão para que a usina comece a fornecer energia. Mesmo assim, as projeções dos encargos operacionais de Angra 3 foram bancadas pelo consumidor. Ou seja, foram parar na conta de luz de todas as regiões do Brasil. A Anel afirma que os valores vão ser devolvidos para o consumidor na forma de reajustes menores. Esse acerto será feito ao longo desse ano de 2017, na medida em que forem vencendo os prazos de revisão tarifária de cada distribuidora. A agência afirma também que os reajustes na conta devem diminuir em até 1,2 pontos percentuais. E agora vamos falar sobre imposto de renda. Dados do sistema da Receita Federal apontam que só na primeira semana, 60.706 declarações foram entregues aqui no Pará. O prazo se encerra no dia 28 de abril. Na segunda região fiscal que engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 142.040 contribuintes já declararam. Idosos, portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. As restituições começaram a ser pagas em 16 de junho e seguem até dezembro. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74, o valor máximo correspondente a 20% do imposto devido. E para quem tiver dúvidas de como fazer a declaração do imposto de renda, a Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Pará oferece um serviço de orientação aos contribuintes. Carolina Guimarães tem mais informações. O atendimento acontece às segundas, terças e quintas-feiras no Instituto de Ciências Sociais aplicadas no campus profissional da Universidade Federal do Pará, no horário de 9 ao meio-dia. Serão oferecidos serviços de orientação, preenchimento e também envio da declaração do imposto de renda. Os serviços começam a partir do dia 16 deste mês e encerram no dia 27 de abril. E vamos com mais uma notícia que pesa no bolso do consumidor. A alimentação do paraense continua entre uma das mais caras do país. E a carne, um dos alimentos básicos no prato, continua com alta nos preços. A pesquisa realizada pelo Diese Pará mostra que o preço da carne bovina consumida pelos paraenses e comercializada em mercados municipais, açougues e supermercados da capital apresentou uma alta de 1,83% no mês de fevereiro. Com o quilo da carne bovina custando em média R$ 22,25. No período analisado, a carne bovina já acumula alta de cerca de 6%. Em fevereiro, a cesta básica do paraense custou em Belém R$ 395,57, comprometendo aproximadamente 46% do valor do salário mínimo, de R$ 937. E falando em alimentação, o chá é muito consumido no Brasil. Os especialistas dizem que dependendo da erva com a qual é feito, ele também é capaz de acabar com o mal-estar, estimular o metabolismo, deixar o cérebro mais alerta e até auxiliar na perda de peso. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Larissa Cristina sobre os benefícios dos chás. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente aproveita para lembrar que toda segunda-feira a nutricionista Tayana Albuquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias para tirar suas dúvidas sobre nutrição. O tema de hoje é a respeito dos benefícios dos chás. A Tayana está aqui com a gente. Se você tiver dúvidas ou quiser mandar uma sugestão de algum tema, envie para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Tayana, quando a gente fala de chá, a gente fala muito da rotina das pessoas. É comum entre a maioria das pessoas utilizarem esse consumo de chás. Isso é bom? Isso deve ser utilizado com moderação? Bem, os chás, a gente já sabe, né? Desde muito tempo, os nossos avós, eles costumam sempre prescrever um chazine para a gente. Então, a própria tradição popular, essa cultura popular, já traz os chás com vários benefícios para a saúde. E hoje a ciência, ela comprova que cada chá, na verdade, ele tem propriedades que eles podem auxiliar a nossa saúde dependendo do objetivo que a gente queira. Por exemplo, chás digestivos, chás termogênicos, chás diuréticos. Então, existe chá para tudo. Porém, realmente o cuidado na hora de tomar esses chás, ele é importante, porque nem todo mundo pode tomar todos os tipos de chá. As gestantes, por exemplo, a gente não recomenda que elas tomem nenhum tipo de chá. E pela quantidade em si, se você tomar em grandes quantidades, isso pode acabar tendo o efeito inverso do que a gente espera. Como é que a pessoa pode avaliar esse cuidado? Realmente, o chá de erva doce, de erva cidreira, a indicação deles, ela realmente existe, ele serve para aquela finalidade. O prejuízo, ou na verdade, o perigo, fica quando eu passo a superdosagem ou até misturá-lo com outra substância? Isso. A questão da mistura, ela pode ser perigosa também, mas em relação à superdosagem, ela é uma preocupação bem maior. Porque algumas pessoas, elas acham, por exemplo, determinado chá serve para emagrecer, então eu vou tomar todos os dias, o dia inteiro. E a gente sabe que alguns chás, que são considerados até bons para a saúde, mas em excesso, eles podem causar danos hepáticos. Então, eles podem alterar, por exemplo, as enzimas hepáticas. E isso, as pessoas não têm, elas não têm essa noção, então elas acabam tomando chá porque elas viram na televisão que certo chá faz bem para isso, por exemplo, chá verde, muita gente toma chá verde assim como se fosse água, né? E o excesso de chá verde, ele pode trazer prejuízos. Agora, claro que um consumo adequado de chá verde, ele pode trazer benefícios dependendo do objetivo que você queira. Tem também uma diferença entre os chás, que são aqueles prontos, enlatados, e os chás das folhas mesmo, né? Os chás naturais. Então, se você quer as propriedades, que os compostos bioativos, que são as propriedades benéficas dos chás, eles realmente tenham uma função melhor no seu corpo, o ideal é que você compre lá a folha, né? Para fazer o chá por infusão, que é muito, vai ser, você vai ter melhores benefícios do que você comprar a lata em si industrializada, porque muitas vezes naquela lata, dependendo do produto, pode vir com várias outras substâncias químicas, que aí está de outro lado, já trazendo prejuízos para o seu corpo. Então, quer dizer, não é que ele não tenha o efeito, mas às vezes ele pode vir com alguma mistura, que ele não vem naturalmente, ele não vem 100% concentrado, seria isso? Com certeza. Eu faço esse alerta porque você vai na farmácia e você vê tudo quanto é tipo de chá em lata vendendo assim, sem qualquer tipo de orientação, e as pessoas, elas simplesmente compram aquelas latas e tomam o dia inteiro sem nenhum tipo de restrição, e eu já tive cliente de consultório relatando que, ah, eu comprei o chá tal e eu tomo de manhã de tarde e de noite, e depois começaram a ter reações adversas. Gente que vomita, gente que, por exemplo, tem taquicardia, porque alguns chás, eles são considerados termogênicos, por exemplo, o chá verde, o chá vermelho, o chá preto, o chá branco, são chás com propriedades mais, que agitam mais a pessoa. Então, dependendo do composto que está na lata, ele pode, na quantidade que você tomar, trazer um efeito colateral de agitação, de taquicardia, fazer você passar mal, fazer você vomitar. Então, muito cuidado, até porque, normalmente nessas latas, nunca tem o chá sozinho, sempre tem, você vai ver que tem várias substâncias, né? E aí eu dou um exemplo, se lá nesse chá, você compra lá enlatado, chá verde, chá branco, chá vermelho, você vê que tem uma quantidade já de vitaminas e minerais, e você já está tomando um outro polivitamínico ou uma outra suplementação, você pode ter uma superdosagem, então, o tiro sai pela culatra, né? É claro que, se você for fazer o uso desse tipo de produto, eu recomendo que faça com orientação profissional, e nunca faça porque alguém disse, alguém está tomando e teve um efeito X, e aí você quer o mesmo efeito e vai lá e toma, porque o seu colega, o seu vizinho está tomando também. Agora, comumente também, as pessoas utilizam aquele chá de caixinha que vem cada um em um sachê, ele já tem um poder mais natural do que esses enlatados? Sim, com certeza, então, ali, as folhas, a gente sempre tem que atentar para a qualidade mesmo do produto, né? Porque você pode comprar, por exemplo, alguns chás que eles já não vêm tão puros, não vêm tão limpos, então você tem que tomar mais cuidado em relação à fonte, aonde você vai comprar, se você vai comprar na feira, se você vai comprar no supermercado, no sachê, o composto bioativo do sachê, ele é um pouquinho menor do que a folha em si, que você coloca, né, para fazer a infusão, mas pode ser que seja mais seguro, né, dependendo de como você prepara em termos de contaminação e assim por diante. Agora sim, alguns chás, como você mencionou, eles são utilizados por dietas, por pessoas que fazem dietas, por que eles têm esse poder também de queimar calorias, por que eles são utilizados nessa prática? Tá, tem alguns chás que eles têm propriedade de diminuir essa retenção de líquidos, o chá de hibisco é um exemplo, né, é um chá que é antioxidante, é um chá que tem propriedade, é uma ação diurética, então as pessoas tomam para auxiliar na perda de peso, mas na verdade é mais na perda de líquidos, do inchaço do corpo. Alguns outros chás, como eu falei, eles têm essa propriedade termogênica sim, né, porque chá preto, chá mate, chá verde, chá branco, chá vermelho, eles contêm uma certa quantidade de cafeína na composição e é natural. Essa cafeína, ela é importante no processo de emagrecimento, porque ela ativa receptores das nossas células gordurosas que fazem com que a gordura comece a se quebrar. Então é por isso que as pessoas acabam exagerando na quantidade de chá, porque, ah, esse chá vai fazer emagrecer, né, por causa da cafeína. Da mesma forma como tem pessoas que tomam já as cápsulas de cafeína pura, para ter esse efeito, né, mas é claro que a dosagem, ela precisa ser controlada, isso não significa que você pode tomar em qualquer horário, imagina você tomando um chá verde à noite, antes de dormir, isso vai te dar uma agitação que pode trazer insônia, e a insônia, ela não vai te ajudar no processo de emagrecimento. Então as pessoas, de uma forma geral, se elas quiserem tomar um chá para um benefício específico, e não só por uma questão de gosto, às vezes, uma questão de hábito, a pessoa toma um chazinho de erva doce, um chazinho de erva cidreira para dormir, então já é hábito que veio da família, né, até aí tudo bem, mas se você está usando o chá com uma outra finalidade, que tenha uma funcionalidade, aí eu sugiro que procure ajuda profissional para que não cometa erros que possam prejudicar a saúde. E esse preparo diário, a gente pode preparar o chá, por exemplo, pela manhã e guardar ele na geladeira no decorrer do dia? Sim, tanto o chá como até os sucos de fruta, né, é uma questão bem interessante porque a gente sempre escutou que a gente não pode guardar, deixar suco de frutas na geladeira porque vai perder todas as propriedades, as vitaminas, minerais, o chá também, e hoje vários estudos já mostram que não é assim, que não existe uma perda assim tão acentuada a ponto de que se você tomar horas depois não vai ter mais nenhuma vitamina, não vai ter mais nenhum mineral, não vai ter nenhuma propriedade benéfica, então você pode sim preparar o chá, aquelas águas também com frutas para ficar com sabor, aquelas águas aromatizadas, você pode deixar ao longo do dia para você tomar sem problema nenhum, a perda que tiver de vitaminas e minerais, ela não vai chegar a prejudicar em nada. O chá, ele também ajuda no controle emocional? A gente falou muito a respeito da perda de peso e tudo mais, mas nesse controle emocional, algumas pessoas elas tomam quando elas estão em períodos de tensão, quer dizer, o chá também pode ter uma finalidade aí? Sim, então existem os chás, por exemplo, o chá de camomila, existem comprovações que mostram que o chá de camomila, ele ajuda a acalmar, então se você toma esse chá numa quantidade também moderada, ele pode lhe auxiliar nesses períodos de tensão, existem vários, existem as linhas dos chás que acalmam, a linha de chás que agitam, né? Então para cada função, para cada objetivo a gente tem chás diferentes. Agora tem pessoas que falam que o chá tem que ser tomado em jejum, outros dizem, não, eu tomo na hora do almoço meu chá, existe um horário indicado para tomar? Depende do objetivo, sempre depende do objetivo. Por exemplo, existe um estudo que mostra que o consumo de chá verde após o almoço, né? Melhora o metabolismo daquela pessoa, né? Então da mesma forma que existem também estudos mostrando que tomar o chá verde ou próximo da refeição prejudica a absorção de certo composto, então vai depender realmente do objetivo. Agora, o excesso do chá, a gente já falou que ele faz mal, mas a gente também mencionou a questão da forma de consumi-lo. Umas pessoas dizem que ingerir o leite, ele corta o efeito do chá. Isso é verdade ou isso é puro mito? Se o leite corta o efeito do chá. Olha, eu não posso afirmar, né, 100% que o leite corta o efeito do chá, porque não tem nenhum estudo exatamente comprovando isso, né? Mas de maneira geral, o leite pode atrapalhar na absorção pelo cálcio, de outros nutrientes. Então pode haver uma interação dependendo do alimento, dependendo do suplemento, dependendo do chá. Por exemplo, a gente não mistura leite com carne, porque o cálcio do leite pode atrapalhar a absorção do ferro da carne. Então é mais nesse sentido que a gente se preocupa de fazer uma interação do que exatamente do efeito do chá. Isso vai depender bastante. Da hora que vai consumir, com o que vai consumir. Isso, vai depender realmente do efeito que você quer. Tá certo. Tayana, a gente agradece mais uma vez pela sua participação. Eu deixo aqui o nosso contato. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir alguma entrevista para a gente, algum tema, basta enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A nutricionista Tayana Albuquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. Nos 12 primeiros dias de março, choveu mais de 80% do esperado para todo o mês em Rio Branco. O Corpo de Bombeiros do Acre informou que a média esperada para o mês é de 264 milímetros. E até este domingo, já choveu 225 na capital acriana. O mês de janeiro foi o mais chuvoso desde 1970, quando os rios começaram a ser monitorados. A Defesa Civil Municipal informou que chove mais de 500 milímetros, o que representa um número de 89% acima da média, que é de 280. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Ananindeu, a região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima atinge os 24 graus, com máxima de 29. Em Capanema, nordeste paraense, o tempo deve ficar fechado. A previsão é de pancadas de chuva com temperaturas que variam entre 24 e 28 graus. Já no município de Coroatá, no estado do Maranhão, o tempo também deve ficar encoberto, com possibilidade de chuva à noite. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima aos 28. E vamos voltar a falar sobre educação. O Exame Nacional do Ensino Médio 2017 será realizado em dois domingos consecutivos, 5 e 12 de novembro. A modificação integra uma lista de novidades divulgadas pelo Ministério da Educação. Carolina Guimarães tem mais informações. A decisão de alterar o esquema das provas do Enem aconteceu a partir de uma consulta pública realizada em janeiro e fevereiro deste ano. Além da mudança nas datas, outras mudanças acontecerão, como por exemplo, primeiro domingo terá provas de linguagem, ciências humanas e redação, com 5 horas e meia de prova. No segundo, matemática e ciências da natureza, com 4 horas e meia de prova. Os cadernos de prova serão personalizados com nome e número de inscrição na capa e no cartão de respostas. Passam a ser isentos da taxa de inscrição também aqueles que tiverem cadastro no CADUNI, que reúne famílias de baixa renda. Não serão divulgados dados do Enem por escola. São isentos de pagamento da inscrição que não comparecerem, perdem o direito ao benefício no ano seguinte se a ausência não for justificada. O Enem não valerá como certificado do ensino médio. A solicitação de tempo adicional para atendimento especial deve ser solicitada na inscrição. O MEC diz que estudantes se recusaram em consulta pública a possibilidade de fazer a prova no computador. Carolina Guimarães, para o Nazara Notícias. E ainda sobre educação em Castanhal, a Escola Estadual de Ensino Técnico São Lucas começa hoje o período de matrículas após inauguração no último sábado. A escola é a única na região norte a pertencer à rede de educação profissional do Estado. Este ano, a escola vai ofertar 600 vagas. E os alunos interessados devem ir até a secretaria para fazer a matrícula pessoalmente que fica no bairro Nova Olinda. A escola será uma instituição de ensino sem fins lucrativos vinculadas à diocese de Castanhal, tendo como mantenedora a Associação Obras Sociais da Diocese de Castanhal e funcionando em convênio com a SEDUC. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Você informa também o seu nome e o seu bairro. E você acompanha ainda nesta edição a movimentação para o saque do FGTS em Belém. Sem terras invadem terra indígena no sudoeste do Pará. Em Belém, centenas de mulheres aprendem técnicas de defesa pessoal. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do saque das contas do FGTS. E de acordo com a Caixa Econômica Federal, 4 milhões e 800 mil pessoas têm direito ao saque neste mês em todo o país. Vamos acompanhar como foi a movimentação nas agências aqui de Belém. No sábado, ainda cedo, essa agência da Caixa Econômica Federal aqui em Belém já contabilizava uma longa fila. O que essas pessoas vieram fazer? Nós vamos ver se tem um saldo aí do FGTS, né? Márcia também veio atrás de informações. A administradora tem duas contas inativas, mas ao pesquisar no sistema da Caixa, só tem registrado uma. Eu fiz a pesquisa, tem saldo, só que está errado, né? Nos meus cálculos eu tenho mais de uma conta inativa e está aparecendo só uma conta para receber. Então eu vim verificar se existe a possibilidade de receber o restante. Informação é uma necessidade para a maioria das pessoas que vieram aqui. Seu José está com todos os documentos à mão para saber se tem direito ao saque do FGTS. Eu trabalhei muitos anos atrás, como consta na minha carteira profissional, de 74 a 78 no serviço de água e esgoto do município de Itumeaçu. Depois então eu saí para outro emprego, mas não recebi o FGTS. Então eu fiquei apagado, né? São muitas as dúvidas, mas afinal, quem pode sacar o FGTS? O saque das contas inativas está disponível para trabalhadores que foram demitidos ou então é demitido sem justa causa ou pediram demissão até 31 de 12 de 2015. Para esse mês, aqui no Pará, são esperados mais de 70 mil trabalhadores e devem ser pagos quase 68 milhões e 200 mil reais. Até o final de julho, 461 mil 450 paraenses devem comparecer às agências da Caixa Econômica que juntos somam um saque de 454 milhões 289 mil 675 reais e 73 centavos. Para otimizar o pagamento, um calendário foi montado. Está liberado já para os trabalhadores que têm direito a saque, para os trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro. No mês de fevereiro, já vamos liberar para março, abril e maio. E assim até o mês de julho. De acordo com o governo, são mais de 43 bilhões de reais disparados nas contas inativas. E calcula-se que os trabalhadores devem sacar aí cerca de 34 bilhões de reais. Segundo a Caixa, quem não sacar o FGTS até o dia 31 de julho vai precisar ter paciência, porque a partir dessa data volta a vigorar a regra normal do FGTS. Volta a vigorar. O valor continua na conta dele e ele vai poder sacar de acordo com os critérios normais de saque de FGTS. Quem vem até uma agência da Caixa Econômica pode ter algumas surpresas. Por isso, valem algumas orientações. Os trabalhadores que não tiveram depósitos mensais feitos pelos seus empregadores devem buscar regularizar sua situação. Nesse caso, o primeiro passo é procurar o empregador. Buscar negociar com o empregador os depósitos, saber por que não foi feito o depósito. Não tendo sucesso, ele pode procurar os sindicatos, as secretarias regionais do Ministério do Trabalho. Outra questão comum são as inconsistências nas contas inativas. Nesse caso, nós temos várias situações para que geram inconsistência. Por algum motivo, o empregador não informou a data de afastamento do trabalhador. Algum dado do trabalhador nome, CPF que esteja incorreto. O trabalhador pode procurar a Caixa Econômica. É importante que ele traga os seus documentos. No caso de não constar data do afastamento, que ele traga algum documento, a carteira de trabalho, TRCT. O comprovante de saque, se for o caso de seguro-desemprego, para que a gente tenha a condição de identificar a data de afastamento desse trabalhador e possa corrigir as contas deles. Após corrigir os dados da conta, ele vai ter direito normal ao saque. E no Amazonas, no primeiro dia de pagamento das contas inativas, a Caixa Econômica Federal atendeu cerca de 21 mil trabalhadores. Nas agências de todo o Brasil, foram emitidas, na sexta-feira, 512 mil sênias de atendimento a trabalhadores em busca de informações. Em todos os canais, agências lotéricas correspondentes e máquinas de autoatendimento, a Caixa promoveu o pagamento de mais de R$ 1,8 bilhão para 1,5 milhão de trabalhadores em todo o país. E vamos acompanhar agora uma denúncia da região sudoeste do Pará. Um grupo de pessoas que seriam sem terras começou a invadir a terra indígena Arara, na região que fica na margem sul da rodovia transamazônica, entre as cidades de Uruará e Medicilândia. A demarcação de propriedades na terra indígena Arara, que fica às margens da rodovia transamazônica, acontece desde 2012, segundo os índios da localidade. A área do Laranjal, como é conhecida, que fica no quilômetro 120, entre Medicilândia e Uruará, é de proteção do governo federal, onde moram apenas comunidades indígenas. Mas o local começou a ser invadido e demarcado por outras pessoas, possivelmente grileiros. Eles querem providências dos órgãos competentes. Porque a gente já assinou muitas vezes, não é de hoje, porque em 2012 a gente já denunciei, não é de hoje não, isso é 2012, começou a invasão. Porque a gente falou, quando a gente pede apoio para a FUNAI, a FUNAI disse que não tem recurso para fazer nada, não tem recurso. Por isso que mais uma vez a gente veio, porque estão invadindo, mas cada vez mais está pior. Por enquanto, a gente já assinou muitas, várias vezes com a FUNAI, porque nesse momento a gente já mandou vários documentos para a FUNAI de Altamira e de Altamira para Brasília. Dizem o pessoal que nós ressonamos o documento para Brasília, aí nada de resposta. Aí por isso mesmo, nós já fizemos várias vezes uma denúncia e nada de resposta para nós. Começou foi de 2012, de lá para cá. Agora está 2017, já aconteceu grande invasão e a gente está ameaçado através disso aí. Segundo as denúncias, a área invadida está sendo cortada em propriedades num corredor de 10 quilômetros e de acordo com os índios, o setor madeireiro já vinha explorando o local há algum tempo. Cerca de 3 mil pessoas já marcaram suas possíveis propriedades na área indígena. A demarcação de lotes feita pelos invasores pode ser vista por quem passa pela rodovia transamazônica. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município de Uruará informou que o Estado está ciente do caso. Uma equipe técnica acompanhada pela PM foi até a área para checar a veracidade da invasão e já teria informado a situação à Secretaria do Meio Ambiente do Estado e ao IBAMA. A unidade avançada do INCRE em Altamira informou que não tem conhecimento do fato. A denúncia chegou ao Conselho Indigenista Missionário que também está tomando providências para que a FUNAI e o IBAMA apurem o caso e iniciem fiscalizações. De acordo com o coordenador do CIMI, no local já existe um posto de vigilância construído pela Norte Energia, mas que não estaria funcionando. O Conselho Indigenista também teme o conflito na área entre índios e invasores. O problema lá vem se agravando há anos. Começou com a retirada ilegal de madeira, embora se trate de uma área já regularizada, demarcada, homologada, que naturalmente era para estar sem esses problemas, mas há muitos anos já vem acontecendo invasões por madeireiro, alguns agricultores já tentaram, já houve apreensão de pessoas dentro da área pelos próprios índios, mas isso acontecia muito dentro, lá no centro da terra indígena, coisa que o pessoal não via muito, não se via muito. Agora o negócio ficou escraxado. Está na faixa da Transamazônica, entre um posto de vigilância que existe, mas existe só estruturalmente, não funciona, porque se funcionasse isso, não estaria acontecendo. E assim, acontece que a presença desse povo está fazendo com que os índios fiquem de certa forma com uma revolta. E a gente teme, de fato, um conflito, eles irem lá, tomarem satisfação. A Fundação Viver, Produzir e Preservar também protocolou um pedido do Ministério Público, solicitando medidas emergenciais para bloquear a invasão de terras indígenas e manter a área de reserva preservada. Recebemos uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medicilândia, que é vinculado à Fundação Viver, Produzir e Preservar, de que a reserva indígena dos araras, ali no município de Medicilândia, entre Medicilândia e o município de Uruará, estava sendo ocupada por mais de 300 pessoas. No entanto, nós fizemos uma visita em Loco e constatamos a presença dessas pessoas lá e constatamos, mais ainda, constatamos o rastro de caminhões que, com certeza, eles estão tirando madeira de dentro da floresta, de dentro da terra indígena. E nós ficamos extremamente preocupados. Que resultados vocês esperam? O que a gente espera é que os órgãos que são responsáveis pelo ordenamento fundiário na região tomem providência e, imediatamente, retirem essas pessoas e dêem um direcionamento, se são pessoas que realmente estão precisando de terra, dêem um direcionamento para outras áreas que não sejam áreas indígenas, que são a própria área que o próprio INCRA pode disponibilizar. E o INCRA também pode adquirir áreas que já estão desmatadas e colocar esses agricultores, não a área de floresta e, muito menos ainda, as terras indígenas que deverão ser preservadas. Policiais civis do Pará ameaçam entrar em greve até o final deste mês. A Associação dos Delegados de Polícia, a União dos Escrivãs, a Associação dos Papiloscopistas do Pará e o Sindicato dos Policiais Civis estão discutindo com o governo do Estado melhorias nas condições de trabalho e, caso as reivindicações não sejam atendidas, prometem paralisar as atividades. Carolina Guimarães tem mais informações. Entre as principais reivindicações da categoria estão a falta de aumento salarial, que está abaixo da inflação, também o fim do plantão remunerado e, principalmente, as péssimas condições das delegacias de polícia, principalmente as do interior do Estado. A categoria promete entrar em greve caso não haja um acordo com o governo do Estado em uma reunião que está agendada para o fim deste mês. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E falando em segurança, centenas de mulheres participam, em Belém, de um seminário de defesa pessoal. O evento foi promovido neste final de semana como comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Os movimentos são simples, rápidos e objetivos. A técnica busca legítima defesa em caso de perigo real, impedindo que o ataque atinja o alvo e, ao mesmo tempo, possibilitando movimentos de contra-ataque. Esse é o Krav Maga, única atividade física reconhecida mundialmente como a arte de defesa pessoal. O Krav Maga surgiu na década de 40 em Israel. Foi criado por Imelir Tenfeld. Ele era instrutor-chefe do Exército de Israel de defesa pessoal. Diante de toda a violência, ele decidiu criar técnicas para que os soldados pudessem se defender sem a necessidade de uma arma em mãos. O Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal reconhecida mundialmente como técnica de defesa pessoal e não arte marcial. Ela se baseia nos movimentos naturais do corpo humano e permite que qualquer um consiga se defender de qualquer tipo de agressão armada ou desarmada contra um ou vários agressores. O Krav Maga se destina a todas as pessoas de todas as idades, independentemente de conhecimento físico. A arte veio para o Brasil em 1990 e chegou no Pará em 2012. Desde então, vem ganhando cada vez mais adeptos. Aqui no Pará, a gente chegou em 2012, dezembro de 2012, a gente começou a dar aula no início de 2013. A gente já dava aula no Rio de Janeiro e aí viemos para o Pará para trazer o Krav Maga, porque a gente aceita como missão nossa de vida permitir que outras pessoas tenham acesso a uma técnica que permita ela se defender da violência do dia a dia de hoje. Sheila encontrou no Krav Maga muito mais que técnicas. O conhecimento adquirido a fez sair de três situações de violência enquanto morava no Rio de Janeiro. Hoje, é instrutora aqui no estado. Lá no Rio de Janeiro, eu já consegui sair de três situações que se não fosse o Krav Maga de me dar essa visão de defesa pessoal, de sair da situação, eu realmente teria sofrido um assalto, uma agressão e outro um assalto novamente. Conheci o Krav Maga através do instrutor Edson e eu fui pesquisar e vi que ele era o único, a única técnica de defesa pessoal reconhecida no mundo. Eu já tinha feito várias outras lutas e não tinha me identificado. Aí, no Krav Maga, no primeiro dia que eu entrei, eu senti que aquilo ali era para mim. E Holanda teve sua primeira aula hoje e já está determinada a continuar aprendendo. A primeira aula, para mim, foi assim, excepcional, porque eu não conhecia a técnica e através aqui da Academia Lu eu comecei a entender quanto é fácil, quanto é bom e prazeroso fazer o Krav Maga. Ana também veio pela primeira vez. Sempre gostou de artes marciais, mas ao ser agarrada à força na universidade, todo aprendizado de nada valeu. O pânico a paralisou, mas encontrou nas técnicas aprendidas aqui formas de evitar ou mesmo sair de qualquer outra situação de violência. Pelo fato de já ter sofrido um assédio, já ter sido agarrada por um homem muito mais corpulento que eu, essa oportunidade surgiu justamente para eu ter a coragem de reagir. Na situação, eu fiquei com muito medo, a gente se sente completamente desprotegida. É incrível que, como eu te falei, eu já tenho conhecimentos de artes marciais. Mas naquele momento não foi, não serviu para nada. E aqui com o professor, ensinando técnicas muito, muito simples e baseado nesse ataque surpresa, eu vejo que é muito diferente do que eu já tinha aprendido até agora. Mas que defesa o Krav Maga instiga a atenção. Em um ano de prática, a Suane está mais esperta no dia a dia. O Krav Maga, ele, como filosofia, ele traz para a gente essa visão de prevenção. A gente sabe quando entra no lugar, quantas portas tem, por onde eu posso sair, aquele indivíduo ali, ele está meio suspeito. Então, a gente tem essa conduta de prevenção. A gente não espera para ver acontecer. E se acontecer, a gente tem treinamento específico para escolher reagir. A gente não incita a reação aleatória. Na verdade, é uma reação pensada, equilibrada, dentro de toda uma técnica. E nossa última notícia de hoje vai para os idosos. Estão abertas até amanhã as inscrições para o projeto Universidade da Terceira Idade da UFPA. É uma oportunidade para quem tem mais de 55 anos a entrar na universidade. As inscrições podem ser feitas no bloco K, localizado no campus profissional aqui em Belém. Para novos alunos, são reservados 60 vagas no módulo Atualização Cultural. Para participar, é preciso ter interesse no tema Disponibilidade no período da manhã e possuir a idade mínima de 55 anos. Não é necessário ser alfabetizado, pois a perspectiva do projeto é a de inclusão dos idosos. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp o número 98802-3444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho